Fala galera, beleza? Aqui é o Breno e estamos aí hoje iniciando mais um Top 5 Jogos Pokémon E dessa vez galera, um Top 5 Jogos Android, beleza? Top 5 Jogos Pokémon para Android Então você está jogando aí no seu smartphone, então você vai estar entrando na ProStore, baixar esses jogos e estar jogando aí no seu celular, beleza? Eu trouxe 5 jogos, mas antes de iniciarmos o nosso Top 5, eu gostaria de informar que está tendo sorteio galera, isso mesmo Para participar é bem simples, basta ir lá no meu Instagram, está aqui aparecendo na tela para vocês o meu Instagram E também está aparecendo a foto que vocês devem curtir, beleza? Então vai lá no meu Instagram, curte essa foto e me segue É importante fazer essas duas coisas, beleza? Está aí o nome do meu Instagram, arroba BrenoNak Vai lá, me segue, curte essa foto para você estar concorrendo a uma dessas pelúcias aqui, beleza? Está aparecendo agora aí as pelúcias Pokémon, então você vai estar concorrendo a uma dessas aí É isso aí galera, vamos embora então para o vídeo de hoje, beleza? E lembre-se de se inscrever galera, dá seu like logo no comecinho do vídeo, dá seu like Comenta aí embaixo e se inscreve no canal galera, vamos estar batendo aí a meta de 50k de inscritos, beleza? Conto com vocês, é isso e vamos embora para o nosso top 5 de hoje Galera, é o nosso primeiro jogo aí, é um jogo que a maioria já conhece Eu acredito né, a maioria já conhece, outros não, mas é Pokémon Origem Fadas galera Isso mesmo, Fadas Origem ou Origem Fadas, nome em português O jogo está totalmente em português galera, não totalmente, eu acho que 90% dele está em português, beleza? É um jogo bem bacana para você estar jogando Vai ter batalhas no estilo de raid galera, isso mesmo, batalhas no estilo de raid Onde vai estar aí 3 pokémons seu contra 3 pokémons do nosso oponente, beleza? E galera, é o seguinte, a gente vai poder estar capturando pokémons E a forma que a gente captura pokémon nesse game galera, não é em pokébolas, beleza? A gente vai ter que ir em um local lá, fazer uma compra Utilizando dinheiro que a gente ganha no jogo E disso vai vir um pokémon aleatório em uma cápsula É isso mesmo, é em uma cápsula vai vir um pokémon aleatório para a gente E a gente vai estar ganhando ele O jogo também conta com bastantes eventos galera O jogo, você só consegue jogar ele conectado na internet, beleza? E ele também tem bastantes eventos Eventos esses, onde vai dar itens, vai dar pokémons E também tem um sistema de compra galera Esses jogos online de pokémon é complicado por conta disso, beleza? A maioria tem um sistema de compra Então você vai ter que estar comprando alguma coisa Você vai ter que estar comprando para estar conseguindo os melhores pokémons Vai ter que estar gastando Mas eu não recomendo você fazer isso Dá sim para você conseguir todos os pokémons Conseguir tudo de forma gratuita Sem ter que estar fazendo algum tipo de compra O problema disso galera é que demora um pouquinho Vocês sabem que esses jogos pay to win Demoram um pouquinho para você estar conseguindo aí Os itens, os pokémons Estar conseguindo subir de level rápido Você também pode estar capturando pokémons lendários galera Pokémons de vários tipos Você está montando no pokémon Você vai ter seu personagem aí galera E infelizmente a área onde vamos estar jogando Ela é bem curtinha beleza Não tem um mapa vasto, um mapa grande Mas tem muitas missões para a gente estar fazendo E é um jogo bem legal para a gente estar jogando beleza? Então esse é Pokémon Fada Origins Recomendo demais você estar jogando ele galera E o nosso próximo jogo galera É Pokémon Monster Fire Galera, Pokémon Monster Fire é praticamente a mesma coisa beleza? São jogos diferentes lá na Play Store beleza? Só para deixar claro lá Aqui são jogos diferentes lá na Play Store Mas porém eles são O mesmo jogo galera A diferença é que o Monster Fire vai estar em inglês beleza? Ele vai estar totalmente em inglês cara E não tem muita diferença de um para o outro Só vai mudar realmente a linguagem Eu joguei um pouco a gameplay é praticamente a mesma Os personagens, as missões, tudo a mesma coisa Só vai mudar realmente que um é inglês e o outro tá em português Então eu vou deixar os dois aí né Fica a seu critério escolher jogar a versão que tá em inglês Ou a versão que tá em português beleza? Fica aí realmente a seu critério Mas eu vou estar recomendando os dois aí para você jogar galera Recomendo os dois Cada um desses jogos galera Eles tem quase um gigabyte aí eu acho para você estar baixando beleza? Se não me engano é quase isso cara São joguinhos pesados beleza? São joguinhos mais ou menos pesados Então é isso e vamos aí galera Para o nosso próximo jogo do vídeo de hoje Galera e o nosso próximo jogo é Pokémon Trainer Canyon Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele beleza? Esse jogo aqui galera já é um pouquinho diferente desses outros que eu falei Porque ele vai ter o mesmo sistema galera Aquele sistema de compra dentro do jogo Caso você queira gastar um dinheiro E também tem um sistema de VIP Essas coisas Se o personagem vai passando de level você vai ganhando dinheiro Mas galera diferente do outro Aqui nesse jogo a gente vai conseguir Pokébolas Vai conseguir jogar as Pokébolas Vai ter uma batalha estilo no anime beleza? Realmente a batalha é bem estilo do anime E o jogo está em inglês galera O jogo está totalmente em inglês Vamos ter aí a região de canto para a gente estar jogando Ou seja É um jogo bem bacana Ele se inicia aí na região de canto A gente vai estar conseguindo capturar os Pokémons Podemos estar escolhendo o Pokémon inicial beleza? O Pokémon vai seguir a gente durante todo o mapa A gente pode ir passando as rotas Vamos passar todas as rotas do game Do game original né? No caso do Pokémon Yellow Pokémon Red Pokémon Brogue Pokémon Fairy Red Pokémon Leaf Green Vai estar passando por todas as rotas Tem bastante personagem galera Lembrando que esse jogo também é online beleza? É um jogo também online Sistema de batalha igual os jogos oficiais É um jogo bem bacana para você estar jogando E esse jogo aqui galera Eu vou recomendar o canal do meu amigo DS beleza? Ele joga esse game Ele tem bastante vídeo falando sobre esse game Lá no canal dele Então quer pegar dica? Quer saber sobre eventos? Sobre Pokémon? Dá uma passadinha lá no canal do DS Pokétubers beleza? E esse é Pokémon Trainer Canyon galera Link para download também vai estar aí Para você estar indo lá na Play Store E estar baixando eles beleza? Bora lá galera Para mais um jogo Esse aqui agora É Pokémon Masters Esse aqui já é um pouquinho diferente galera De todos os outros jogos que eu trouxe aqui Esse aqui é um jogo realmente oficial da Nintendo beleza? E nesse jogo aqui galera Você não vai andar Você não vai ser igual aos outros jogos Onde você vai capturar vários Pokémon Na verdade nesse jogo aqui galera Você vai estar capturando treinadores beleza? Você vai estar ganhando treinadores aí no decorrer do game E com esses treinadores Cada treinador tem seu Pokémon específico Então você vai estar jogando com ele Você vai estar podendo fazer batalhas multiplayer Você vai estar podendo capturar mais treinadores Parceles de level Para daí ele está desbloqueando novos ataques Novas habilidades Cara É um jogo bem legal também pelo que eu pude ver beleza? Eu joguei ele por um tempo E mano Ele é um jogo divertido Dá para você jogar contra seus amigos Dá para você estar fazendo batalhas insanas aí com seus amigos E é bem bacana cara Esse jogo aqui vai ser 3 contra 3 Você vai poder estar utilizando aí Alguns ataques que o Pokémon tem Vai estar podendo estar utilizando ataques especiais também Que ele tem galera E novamente esse jogo também tem um sistema de compra Caso você queira comprar alguma coisa dentro do game Vai estar disponível aí a opção de compra Eu não recomendo mais né Fica sem critério cara Se você quiser ter tudo logo Tudo rápido mano É a saída É fazer compras Eu gosto desse jogo galera Ele é um jogo oficial É um jogo que tem um gráfico bem bacana Mas esse jogo aqui tem um probleminha galera Ele não está disponível para todo celular Beleza? Não está disponível aí para todo celular Alguns celulares infelizmente não está rodando ele Então eu sugiro paciência aí E futuramente eu acho que em algumas atualizações Ele vai estar disponível aí Para todo mundo estar jogando ele Mas eu vou deixar aqui essa recomendação Porque lógico é um jogo oficial Pokémon Masters Mais um jogo aí galera Pokémon Moonsland Galera mais um jogo bem bacana aí para você estar jogando Esse jogo aqui vai estar totalmente em inglês Beleza? Já vou deixando isso avisado para vocês aí galera E galera esse jogo aqui ele também é online Vou estar deixando o link aí para você estar jogando ele Beleza galera? Seguinte Quer dicas desse jogo mano? Passa lá no canal do meu amigo DS Seguinte galera Esse jogo aqui vai ter o mesmo sistema dos outros Porém as batalhas são um pouco diferentes Aqui as batalhas vai ser frente a frente com o oponente Onde vamos estar podendo colocar aí três pokémons em campo E vamos estar batalhando com ele Esse jogo aqui galera tem um sistema de energia Eu não curto muito jogos que tem isso Beleza? Como funciona o sistema de energia? A gente vai batalhando quando esse sistema de energia Quando a nossa energia acaba a gente não pode batalhar Tem que esperar recarregar galera E isso é bem chatinho Vamos fazer batalhas em hordas 3 vs 3 galera Mas é um jogo legal galera Tem mega evolução também aí A gente vai estar mega evoluindo nossos pokémons Tem bastante pokémon lendário aí para a gente estar capturando Tem bastante personagem Tem bastante mod de jogo galera Vai ter locais aí onde a gente vai estar batalhando contra pokémons tipo planta Pokémon tipo fada Pokémon tipo elétrico mano Isso é bem legal A gente vai poder estar explorando aí vários mapas também dentro do jogo Sem contar que tem um pvp bem bacana aí galera Seguinte a gente vai montando nosso time aqui E vamos aumentando aí o nosso cp galera O que é o nosso cp? É a força do nosso time E com a força do nosso time galera Vamos entrar aí em batos contra times oponentes Onde o recomendado também é batalhar contra oponentes Que tem um nível de cp parecido com o nosso galera Para assim a gente estar ali numa batalha equilibrada né Senão a gente vai perder feio galera Bom é isso aí a Pokémon Mons Land Que tá aí o gameplay no fundo pra vocês Beleza Então é isso galera Eu acho que com esse vídeo aqui A gente chega ao fim desse top 5 de hoje galera Espero que vocês tenham gostado Deu um trabalhinho pra fazer Então deixa seu like aí Se inscreve aí galera Pra gente tá batendo a meta de 50k de inscritos ainda esse ano Beleza E acompanha aí galera Minhas séries também Eu falo muito sobre jogos Pokémon pra GBA Tem um sério de Pokémon Let's Go aí no canal galera Então me acompanha Se inscreve Dá o like Comenta Compartilha esse vídeo aí com seus amigos E qualquer coisa galera Comenta aí embaixo Beleza Pra eu estar conversando com vocês Pra gente estar interagindo E lembra-se do sorteio Passa lá no meu Instagram Me segue lá no Instagram E curte minha foto Pra você estar concorrendo Beleza Então é isso galera Valeu E até o próximo vídeo